Outro apelo jamais atendido é a gratificação por difícil acesso. Vejam que estamos falando de cidades de extrema distância, como Oiapoque e Bailique. Todos para lá é mais difícil. Agora, como se pode querer que um médico tenha vontade de atuar numa cidade longíqua, sem as mínimas contrapartidas? Há que se pensar que ao optar por exercer a medicina numa região absolutamente distante dos grandes centros, esse profissional está abrindo mão de uma série de vantagens e levando com ele a própria família, cujos filhos ter mãe também terão que passar pelo contingenciamento da falta de ensino adequado, de colégios, de qualidade e de curso de atividades mais completas, de lazer e vida social. Ou pior, estes médicos e médicas obrigam-se a viver longe da família porque não querem a ela estender o sacrifício. É preciso que haja estímulo, é preciso que haja compensação e esse estímulo não adianta negar, é mesmo com salário decente e com condições de trabalho. Qualquer coisa diferente disso é conversa para Boi dormir, porque o profissional terá razões para se dedicar a uma comunidade mais afastada, se pelo menos não for dada a garantia de compensação salarial. É do Conselho Regional de Medicina do Amapá que nos vem informando de que o Estado já perdeu para mais de 15 médicos, na maioria ortopedistas, que estão migrando para o Estado.